E aí galera, beleza? Aqui fala o Guilherme e hoje nós vamos falar sobre MatchPatch Exatamente, ele, MatchPatch É, não é fácil falar sobre o MatchPatch, afinal a gente sabe que ele encerrou o canal dele Acho que praticamente ontem ou anteontem, não lembro Mas, mano, o cara chorou no vídeo Porque ele sabe que ele criou um legado na internet Ele é o maior youtuber de teoria do YouTube Era, pelo menos, porque agora ele vai... O The Game Tourist não vai acabar Ele só vai entregar o canal pra equipe dele E o MatchPatch vai passar a ser apenas uma espécie de mentor pra eles Ele vai investir em outros projetos Ele vai investir em outras carreiras Eu espero que o MatchPatch invista em outros projetos muito bons E... deixa eu falar uma coisa O que que o MatchPatch é importante pra história de Five Nights at Freddy's? O MatchPatch, ele praticamente criou essa história de Five Nights at Freddy's A história que o Scott criou pro primeiro jogo Era uma história básica Era só uma história, tipo assim Ah, cinco crianças foram assassinadas E... a alma delas foi parar dentro dos animatrônicos Era só isso a história Aí o segurança tem que... tem que sobreviver aos animatrônicos querendo matar ele Era só isso a história A história, ela tava escondida no jogo Mas ela... mas ela era praticamente isso Não, o MatchPatch foi lá Criou uma história gigante pro jogo Analisou o jogo com base em fatos reais Mas o Scott já confirmou que isso é falso Com aquele caso lá da Tio Kitsin na cidade de Aurora Em 1993 Que o Nathan Dunlap matou cinto pessoas e tal Não Essa história... essa história de que é baseada numa história real é falsa O Scott, ele nunca falou que FNAF é baseado em fatos reais Não é E... Ahn... O MatchPatch, ele criou essa história O MatchPatch, ele criou toda essa história E aí o Scott, ele deve ter pensado Hum... isso daria origem a um baita universo Aí ele foi lá e criou um baita universo de FNAF Com uma história escondida nos jogos Baseada no que... nas coisas que as pessoas falavam na internet Incluindo o MatchPatch E... tem várias teorias de FNAF que ele fez A maioria... noventa... eu acho que Cinquenta por cento das teorias do MatchPatch no canal dele Desde que ele começou foi FNAF É... Praticamente... Um... uma... Um reinado que o MatchPatch criou E é por isso que o MatchPatch é muito importante E vai fazer muita falta na comunidade De teorias Não só de FNAF A comunidade de pessoas que fazem teorias Porque... Ele é um cara gigante Que fez várias teorias diferentes Ele é um gigante na comunidade de teorias E de teoristas na internet Ele faz teorias de filme também Ele tem o canal The Film Theorists The Food Theorists The Style Theorists Eu acho que esse é o nome do canal Enfim Aí... O que que acontece? O... O... A gente tem vários youtubers que fizeram teorias de FNAF Que... Mas nenhuma delas chega perto das teorias do MatchPatch As teorias do MatchPatch Elas são meio malucas às vezes Mas... O... Ele sempre se corrige depois Criando uma outra teoria E... O... O MatchPatch Ele... É um cara muito grande nessa comunidade de FNAF E nessa comunidade de teorias Então... Vamos ser sinceros Ele vai fazer muita falta Ele vai fazer muita falta O cara era um gênio O cara era um gênio O cara criou teorias lindas Criou teorias fantásticas Ele praticamente montou a história de FNAF Ele fez uma teoria Ultimamente teoria uma vez Ele acert... O Scott falou que ele acertou quase tudo que ele tinha criado Porque... O MatchPatch Ele não faz as coisas por achismo Ele faz as coisas porque ele sabe Que aquilo tem um sentido Ele analisa Tudo bem que as teorias de... Do filme do Mario dele foram ridículas Mas o MatchPatch Ele fez teorias incríveis Sobre Five Nights at Freddy's E sobre vários outros games Se bem que a teoria de que ele... Eu não vi a teoria falando... Dele falando que o Sans é Ones E não sei o que Mas eu vou assistir essa teoria Eu... Inclusive EarthBound é o jogo da vida dele E... Saber que EarthBound é o jogo da vida Do... Do... Do MatchPatch A ponto de quando ele apareceu no filme do FNAF O personagem dele Se chamar Nez Ele... É... Pra quem não sabe O MatchPatch apareceu Fez um... Ele não apareceu Ele fez um queimio Ele apareceu de relance No filme do FNAF Como um garçom E... Aí quando eu vi ele no cinema Eu falei... Meu Deus O Scott não fez isso Meteu o MatchPatch no filme de FNAF Como o... Como o... Como... E ainda como um personagem chamado Ney Sendo que o MatchPatch adora EarthBound Tem várias histórias sobre EarthBound Tem várias teorias sobre EarthBound A mais... A mais... A mais famosa é a teoria do aborto Mas a teoria... Tem várias teorias A teoria do... Do... Do EarthBound Mas a teoria... As teorias do MatchPatch Elas foram muito grandes Pra história do... Do YouTube Porque tem gente traduzindo as teorias dele Pra outras línguas É, tem... O Renan Solzones traduziu as teorias do MatchPatch Traduzi... O... 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 O Corey já traduziu as teorias do MatchPatch Numa certa época Agora o Corey cria teorias próprias Mas antigamente O... O... O Renan Solzones Ele traduzia as teorias do MatchPatch Então... Ele... O MatchPatch Ele foi gigante nessa... Nessa comunidade E não é só teoria... Não só das teorias de FNAF É como das teorias de tudo Eu... Me apaixonei por FNAF Por causa das teorias E não por causa do jogo Vou ser bem sincero Me apaixonei por FNAF E por causa da história Não por causa do jogo E então... É meio difícil dizer que... Vai ser... Vai ser fácil Dizer adeus ao MatchPatch Desse jeito... O MatchPatch foi o único O MatchPatch foi... Um mestre pra gente na história de FNAF Na história do... Na história... Do... Das teorias E eu arrisco a dizer que o Scott Até pegou coisa Das teorias dele E colocou em FNAF O cara tá no filme de FNAF Gente... O cara montou tanta coisa Na história de FNAF Que ele tá na teoria... Que ele tá no filme de FNAF Ele é um personagem No multiverso de FNAF Agora E no filme de FNAF Ele até fala It's just a theory Quando ele termina de falar Esse cara é gigante E ele vai fazer falta Uma pena Uma pena Que ele... Vai... Parar de apresentar o The Game Theory Se entregar o canal pra equipe Ele... Ele tem outros projetos Eu vou tentar ver Se eu consigo acompanhar Os outros projetos dele Mas... Nunca é fácil dizer adeus O Scott... O Scott não Como é que é o nome? O Matt Pat Ele chorou muito no vídeo Ele chorou no vídeo, gente O cara chorou no vídeo Eu chorei junto Não é fácil dizer adeus Ao maior teorista do YouTube E ele falou Que ele ficou 13 anos Fazendo teoria Foi muito tempo Muito tempo Ele que tá fazendo Mano, a gente tá em 2024 Foi desde 2011 Que ele tá fazendo essas teorias E ele também fez várias teorias de Zelda Teorias de Mario Teorias de Metroid Teorias de Metroid Eu não lembro se ele fez Mas... Tem várias teorias Tem várias teorias Enfim... Obrigado por tudo Matt Pat Você foi o melhor Teorista da internet Você foi tudo Para as teorias da internet Você... Fomentou as teorias Para a internet Ah não Ele fez uma teoria de Metroid Mas todo mundo falou Que tava errada É... Tem hora que ele faz Uma teoria meio exagerada Mas a teoria de Metroid Que ele fez Eu lembro qual foi Foi bem exagerada E o Metroid Trainer Até desmentiu ele Metroid Trainer É um youtuber de Metroid Que... É um youtuber de Metroid Pokémon Que... Que também faz teoria Mas... Enfim Matt Pat Obrigado por tudo Você sempre Vai tá Nos nossos corações Eu tô falando Como se ele tivesse morrido Mas... Ele só... Se aposentou do canal The Game Theorist E vai entregar o... O ramo pra outra Pra... Pra equipe Enfim É... É difícil Mas... O Matt Pat Criou um legado Que nunca vai ser esquecido Então é só isso galera Valeu Falou E... Até mais pessoal Até o próximo vídeo Ah e antes de acabar o vídeo Eu vou pedir pra vocês Deixarem o like E se inscreverem no canal E se inscreverem no canal Pra... Continuar recebendo E ativar esse sininho aí galera Ativa o sininho Pra vocês continuarem recebendo As notificações De tudo Que você... Que eu vou postar aqui Então é só isso galera Valeu Falou E até mais pessoal Até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau.